Olá meninas, bom, hoje eu vim aqui fazer um videozinho que vocês amam e eu também, que é de comprinhas Eu tô meio que de ladinho assim, porque eu vou pegando as coisas aqui em cima da cama e vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Vai ser um vídeo de comprinhas fashion haul, tá? Só roupinhas que eu comprei Eu já recebi 4 produtinhos que eu comprei no Bycon, mas eu tô esperando chegar uns produtinhos que eu comprei na Avon Pra poder estar fazendo esse vídeo pra vocês, executando esse vídeo Então, vem comigo, vamos lá ver o que eu tenho de novo, o que eu trouxe, já tá compartilhando com vocês Bom, eu comprei meninas, um macacão pra mim agora pro verão Tá? Eu comprei esse macacão de estampa de onça Não sei se eu tô no ângulo certinho, porque eu não tô com o espelho atrás Então, tipo, eu tô aqui meio que sem noção Vou até dar uma olhada aqui pra ver se tá gravando Tá? Esse macacão aqui, ele é de bermuda Ele é bem compridinho a bermuda dele, ele é um pouquinho acima do joelho Tem bolsinho, tá? Tem um decotão bem grandão Que com certeza eu vou ter que colocar um alfinete, alguma coisa Porque ele, a gente se entra aqui por dentro Então, costurar em si eu não posso, mas eu apaixonei Tinha esse e o outro Mas eu me apaixonei, acho que é porque é cor verde, algum tipo Mais por conta do verão Eu não sei se é apropriado ou não Mostrar, eu até tirei uma foto dele E postei até pra perguntar a opinião da minha irmã Que eu estava com dúvida Se eu trazia, né? Se eu levava ou não Comprei um maiô, já pensando agora, pro verão E depois eu acabei me apaixonando por ele Tudo mais Mas aí eu vou mostrar esse mesmo pra vocês É o maiô, tá? Eu comprei esse maiô aqui A parte de cima dele Vem com esse detalhe Que é tipo igual o coração, ó No busto Ele não é de amarrar no pescoço Ele é aquele mesmo tradicional de ombro E a parte de baixo Aí ele tem tipo um negocinho aqui pra fazer um laço Um detalhe, né? E aqui embaixo ele é de rosas E o vermelho dele é a mesma tonalidade daqui Mas por ter as rosas pretas Então fica um pouco diferente E nas costas ele é assim Foi bem baratinho, gente Esse maiô Que é o maiô pra gente gordinha, né? Geralmente são mais caros Eu encontrei ele Por R$45,99 Tomara que esteja dando pra vocês Verem o preço aí Eu gostei bastante E o meu foi do tamanho GG E couve perfeitamente E eu amei Eu fiquei muito receosa Não pelo modelo Mas eu fiquei receosa Pela cor Mas depois quando eu cheguei em casa Eu experimentei Eu acabei amando Me apaixonando Porque na verdade Eu comprei No início desse ano Início não Mas na metade do ano Eu comprei dois biquínis Suquines na verdade Quase que parece o maiô Porque ele vem assim Ele é bem grandinho Mas eu confesso Que eu estou com muita vergonha de usar Então assim Eu optei Por comprar o maiô E o macacão que eu mostrei pra vocês Ele foi R$49,99 Eu sei Que eu poderia achar Macacões mais baratos Que eu achei Depois que eu comprei Eu achei por R$30 Por R$30 é pouco Mas eu gostei dele Não tive paciência Pra estar procurando outro E com medo de acabar Quando eu fosse Me decidir Perdinha No caso Perde-se a oportunidade Aí Eu comprei Gente Um vestido assim Que é super confortável Estou apaixonada Por ele Dá pra usar no dia a dia Dá pra ir pra praia Dá pra trabalhar Eu tô apaixonada E gente O preço dele Então nem se fala E eu gostei da estampa É esse vestido aqui Eu ultimamente Tenho comprado muito vestido Tô gostando de usar vestido É esse aqui Ele chega na metade dele Ele vem tipo Uma cordinha Que aí você regula Na cintura E a parte de baixo Gente Esse vestido Ele é estilo Nadador Ó Mas eu gostei Muito desse vestido Com certeza Eu acho Eu tô me segurando Mas acho que eu vou comprar Outro de outro Mais um Ou dois de outro Estampa Pra aproveitar o preço Gente Esse vestido aqui Foi 15 reais Eu nem acreditei Primeiro eu achei Que não iria dar em mim Ele é GG também Mas pelo molde Que tava lá no meu equipe Eu falei Não vai dar em mim mesmo A menina Experimenta Não precisa experimentar Sem compromisso Então tá Então tá Eu vou experimentar Cheguei lá Não é que o vestido Deu E eu gostei Mais pra frente Eu vou fazer Vou tirar a foto Porque eu esqueço Gente Sai tão corrida Pra trabalhar Eu esqueço de tirar As fotos Do look do dia Pra vocês Tá Aí agora Eu vou mostrar O outro vestido Assim Que eu apaixonei Que eu comprei Com o intuito De ir em um casamento Mas aí eu já Puprei outro E agora eu tô em dúvida Gente Vocês não vão acreditar Nem o preço Que eu peguei nesse vestido Ele é assim Ele é decotão também Mas esse aqui Eu vou dar uma Pensa nele No decote Ele é assim Sem manga A manguinha dele é É assim né Meio franzida Ele é assim Aí ele é azul Aí a parte dele É assim Essa estampa Verde Muito bonita Tá Ele fica assim Um pouco Acima da cintura Mas fica muito legal Assim Eu tô apaixonada Por esse vestido E é assim E Gente Vocês não vão acreditar Acho que nem vai aparecer aí Esse aqui Eu comprei G Porque deu Se tivesse G Eu poderia experimentar Eu Eu nem Pensei muitas vezes Em não trazer Pelo preço Gente 9,99 Eu não sei se vai A minha câmera vai focar Porque eu não tô com o espelho Então eu não sei Se tá mostrando 9,99 Eu Amei nesse vestido Aí ele é simples Mas você botou nos acessórios legais Dá tanto pra você Pra uma festa E pode passear Coisas do tipo Aí agora eu comprei Umas blusas pra mim Como o tempo ainda não se afirmou Estamos na primavera Mas o tempo ainda não se afirmou Eu comprei E na promoção também Eu comprei Essa blusa Pra usar com leg Porque como vocês sabem Né gente Eu sou a menina da leg Eu sou apaixonada por ela É uma manguinha 3 quartos Mas é bem fresquinha essa blusa Eu acho que até no verão Vai dar pra usar Naqueles dias assim Que eu não estiver Tão calor assim Tá Ela tem esse detalhe aqui Ó Na manga Que é todo vazadinho Todo furadinho Tá Nos dois lados E o corte dela é V Então Pra gente que é gordinha Valoriza bastante O corte V E Foi também 9,99 Ela era 19,99 Mas caiu Na promoção Pra 9,99 Espero que esteja dando Pra vocês verem E eu quando bati o olho Não Enfim Eu apaixonei Gostei E ela é larguinha Pra ficar perfeita Pra usar com leg Aí eu comprei uma outra Que também tem um vazado Tem uma renda Na verdade Ela é assim Ela é sem manga Ela tem uma leve manguinha Vamos dizer a verdade Né Mas dá pra usar no verão Ela é assim Ela é esse tom aqui Tipo de Berinjela Não Um rostinho Né Um roxo Aí Ela também corte V Aí o detalhe das costas dela É assim Tem essa Esse coisinha preto aqui É Acabei de falar o nome Esqueci Tem esse detalhe aqui E eu gostei bastante Ela é larguinha E eu experimentei Com o cinto Quando eu cheguei em casa Eu amei Então Foi R$10,00 na média Uma promoção Tá Porque eu não sei se essa aqui Já está bem com a etiqueta Eu acho que não Ah tem uma aqui R$9,99 Mas aqui tiraram o preço Era ó Ela já foi vários preços Aqui o que dá pra enxergar aqui Ela estava R$14,99 Ela já foi R$29,99 R$19,99 Deixa eu ver se eu consigo enxergar Eu estou descamando os preços aqui Vou ver se eu consigo enxergar o primeiro preço Ela era R$19,99 Pulou pra R$14,99 Até chegar a R$10,99 Ainda bem que ela estava me aguardando Né E eu gostei bastante dela Aí agora Eu comprei Aqueles outros dois Eu comprei numa loja Aqui da Baixada Chamada É Del Deixa eu ver Del Fiore Tá aqui na Baixada Em Caxias Tem Comprei na Del Fiore Essa daqui Eu comprei na City Hall Na Baixada Em outros lugares Também No Rio Também tem Em alguns lugares Aí eu comprei Essa Esse vestido Mas essas três blusas Né Vou mostrar a terceira blusa Agora pra vocês Como não pode faltar Um lookzinho preto Aí eu comprei Essa blusinha Eu achei foca Essa barra Dessa manguinha branca E ela tem uns glíteres Plateado Aí já dá um toque Né Ela é grandinha Larguinha Fica Desculpa gente Fica perfeita Pra usar também Com leg Com calça Com o look Que você foi inventar Ela Não tem um valor Aqui embaixo De quanto ela custava antes Mas ela comprei Por R$9,99 Também Bom Comprei essas blusas Aí Falei que Minha cota De roupa Já estava ótima Que eu já tinha ultrapassado Que eu não ia comprar mais E estava bom demais Aí hoje Eu ontem Na verdade Não me aguentei Passei no feirão Que eu sempre começo Com vocês E comprei mais Três peças Aí eu comprei Duas blusas Lá na Barraquinha No stand Que é Boca do Gato Gente Eu estou mostrando Mas não estou ganhando nada Com isso Até gostaria Mas é porque Vende assim roupinhas Pra gente ir Então Vale a pena Quem conhece Tá É o feirão Próximo de Entrada do Jardim Pra uma terra Na rodovia O Astão Luiz Tá Eu comprei Essa camisetinha Aqui pra mim Gostei Eu botei no cúrpula Experimentei ela Um pouquinho longa Geralmente Essas camisetas Sempre ficam pescando Né É Comprei Gente Foi Essa foi Dez reais Mas como eu comprei No cartão Saiu por onze Um pouco a diferença Né Tem lojas Que são maiores Aí eu comprei Essa aqui Azumarinho Comprei também Uma preta Né E eu queria uma branca Mas branca Eu já não tinha Mais Tinha só uma Dez Mas eu não quis Aí eu comprei Essa daqui Também Tá As duas foram dez E pra finalizar Eu comprei um vestido Longo Mas eu amei Porque é uma mistura De Daquele estilo Azulejo português Né Acho que é assim que se fala E vou até ver Se eu consigo levantar Aqui pra vocês Verem Ó Ela é assim Aí vem As cores Aí vai ficando Mais escuro A barra Vai ficando Mais escuro Até ficar assim Eu amei Esse vestido Ele é longo Fica Continha Assim Do meu tamanho Mesmo Então você colocando Uma sandália alta Vai ficar show Fiquei apaixonada Aí agora eu tô na dúvida Porque você colocando Um acessório Bem lindo Bem legal Fica ótimo Pra você ir no casamento Pra você ir numa festa Em algum lugar Assim do tipo E eu estou vendo Se eu me decido Entre esses dois vestidos Ou um que eu já tenho Que eu já De início eu ia com ele Mas agora Com essas duas opções Eu nem sei mais E Só você Botar os acessórios Que o look Fica assim Bem mais legal E tem umas caras Do verão Né gente Então é isso Tô apaixonada Por essa estampa E se eu não quiser Usar Desistir Eu tenho como cortar Né Então Estou Apaixonada Por esse vestido Então é isso Deixa eu ver Então é isso Essas foram as minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Um Super beijo Tchau E até a próxima Tchau